Em Governador Valadares, 100% dos meios de hospedagem estão cadastrados no Cadastur. Isso é resultado de um mutirão com técnicos do Departamento de Turismo realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da cidade no ano passado. O Cadastur possibilita o registro oficial de empreendimentos, estabelecimentos e profissionais do setor de turismo no Brasil. A Viviane é dona de uma pousada em Valadares e há mais de 10 anos a empresa dela é registrada e a proprietária garante que é muito vantajoso ter a empresa em situação regular. São muitos benefícios que a gente tem de estar devidamente registrado, cadastrado, a tranquilidade, a transparência com o nosso cliente, dele ter certeza de que a gente tem todos os registros necessários. O benefício é que quando o Ministério do Turismo, a Secretaria de Turismo de Minas Gerais divulga as empresas, ela divulga as empresas que são cadastradas. Além do mais, a gente também pode ter dados que possam ajudar o município para fazer a contabilização da quantidade de clientes que vem a Governador Valadares, que nos visitam. De acordo com a Prefeitura, em 2021, apenas seis estabelecimentos da rede hoteleira eram registrados no cadastro. No ano passado, foi realizado o mutirão e o número aumentou para 10. Mas com o desenvolvimento do setor responsável pelo turismo, hoje são 28 empreendimentos cadastrados. Um dos objetivos é fortalecer o turismo valadarense. Por falar em turismo, olha só o Adam, ele veio conhecer a cidade. Ele é da Flórida, nos Estados Unidos. Lá, ele ouviu falar muito de Valadares e, portanto, fará um documentário sobre algumas histórias da cidade. Ele nos contou que pretende conhecer os pontos turísticos de Valadares. Tenho muita curiosidade por que tantos brasileiros do Governador Valadares chegam nos Estados Unidos. E, além disso, como um viajante, eu gosto de conhecer lugares que são um pouco menos conhecidos. Segundo o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Valadares, Kevin Figueiredo, o cadastro é um feito inédito na cidade, fruto de trabalho técnico e da parceria público-privada, que consolida o turismo como o vetor de desenvolvimento. Esse programa tem como objetivo garantir que os prestadores de serviço possam seguir minimamente questões de segurança para garantir o bom atendimento e o bom acolhimento ao turista. No nosso caso aqui hoje em Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo faz um trabalho de conscientização para todos os prestadores de serviço do turismo nas mais diversas áreas, para que todos tenham cadastro e sejam, assim, regularizados e possam evitar algum tipo de fiscalização ou algum tipo de multa.